Bom, garaninha, vocês vão ver no vídeo de hoje que aconteceu uma coisa muito ruim comigo, então se você gosta de mim e quer que eu saia desse castigo, por favor, deixa o seu like, meu pai falou que esse vídeo aqui pegar, ó, 10 mil likes, ele me tira de castigo, por favor, garaninha, senão eu não vou conseguir gravar os vídeos pra vocês, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e também manda pra dois amigos, pode ser? Deixa aí, fique com o vídeo agora, eu tô de castigo Tava pensando comigo mesmo, como que eles começaram a fabricação das armas ninjas se eu não mandei, eu não assinei aquele contrato e eu vi aquele contrato assinado Aquela letra, não, 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 não pode ser, não pode ser que aquele garotinho fez aquilo Ai, eu conheço aquela letra, ai, eu vou acabar com o Saruto Ah, vou usar o banheiro aqui mesmo Ah, privacidade não existe, né, não tem mais privacidade É, igual aquela vez que você veio no meu banheiro também, né É, mas você tá vendo que eu tô usando o banheiro, né Ah, eu não sabia que você tava usando o banheiro, eu cheguei agora É, mas você não pode bater na porta antes de entrar? Não dá pra bater, é de pano Ah, mas bate na parede, ó, toque Ah, tá, tá, tá Tio Sark, eu descobri uma coisa Que eu acho que o seu querido neto, ele tá totalmente ferrado na minha mão O quê? Bom, você sabe a fabricação das armas ninjas, né? Uhum Tá com alguma delas aí? Hum, eu tô Me peça aqui um minutinho Sabe isso daqui? Hum Eu não assinei o contrato pra ser fabricado Ai, calma, 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 peraí Mas o que que tem? Tipo, antes deles começarem a fabricar, eles tinham pedido minha autorização E eu falei que eu ia pensar sobre autorizar ou não isso, sabe? E tinha o contrato assinado com o meu nome lá nos contratos de Konoha E sabe quem que assinou? Hã Sabe quem é aquela letra? Do seu querido neto, Saruto Calma, calma, descontem-se em mim Você tem noção que o Saruto Ele se passou por mim pra assinar um contrato? Boruto, mas você tem que entender que era uma melhoria, entendeu? E o Saruto talvez não fez tanto errado É, mas você não fez tanto errado, você sabe que é crime, falsificação ideológica Eu sei, eu sei, eu sei que isso é crime, eu sei Mas o meu senhor queria visionar a vila, entendeu? Deixar ela mais potente Você acha mesmo que o Saruto, ele pensou na vila? Você acha mesmo que aquele doutor não ofereceu nada pro Saruto? Nada mesmo? É, ele ofereceu dinheiro pra ele Você acha? Como que você acha que ele ia ter dinheiro pra fazer aquela faculdade dele? Começar a fazer aquela faculdade dele? Ah, me dá o disco de novo Não! Eu tô com mais ideia aqui, tio Sasuke Por quê? Bom Ai, ai, isso vai ser duro pro Saruto Mas ele não vai ter mais treinamento Ele não vai ter mais doce Ele não vai ter mais televisão Ele não vai ter mais computador Ele não vai ter mais nada Até ele aprender Ele vai ficar de castigo Ele vai ir pra escola e voltar Ir pra escola e voltar Eu vou ser rígido igual a minha mãe E foi comigo Gruto O quê? Você quer que eu passe a mão na cabeça dele? Não Eu quero... É, na verdade Acho que é bom isso mesmo Porque você finalmente vai dar um castigo que ele merece Porque faz coisas ruins E ele vai aprender a lição Eu acho que é bom isso Só quero ver se ele vai aceitar, né Dando um castigo pra ele Porque ele é todo, todo mimadinho Achando que ele é super forte Não sei o quê Quero ver se ele não vai conseguir me peitar Com essa nova forma Tá, quero ver Tá, eu vou lá chamar ele então Tá bom Não fala nada pra ele Só que deixa ele vir todo confiante pra casa Tá bom? Não conta nada pra ele Ai, aquele garoto vai se ver comigo Quem ele pensa que é pra falsificar a minha assinatura? Ai, ai Depois eu sou demitido O Sokag descobre uma coisa dessa E pra quem sobra pra mim Eu vou esperar esse garotinho chegar aqui Que eu vou ter uma bela de uma conversa com ele Cadê ele que não chega? Tá demorando muito Eu tô... Tô jogando esse disco de raiva Cadê esse garotinho? Cadê esse garotinho? Abre logo, papai! Tô aqui fora! Ah! Senhor Saruto Entra dentro de casa Nossa Nossa O que que aconteceu? É Acordou pra lua hoje Acordou com o pé esquerdo O que que aconteceu? Bom, senhor Saruto O que que o senhor sabe sobre contratos? Ah Sobre contratos Bom Eu sei que neles tem Como que eu posso falar? É que uma pessoa tá prometendo pra outra Daí a outra tem que assinar Pra valer Vale na justiça E se não cumprir A outra pessoa Pode se ferrar É... E é isso Eu já assinei um contrato uma vez Sabia? Ah! Você assinou? Que tipo de contrato Você assinou Senhor Saruto Ah Eu assinei um contrato uma vez Com o tiozinho do Lame Falei que eu ia ficar devendo vários Lame pra ele Depois eu ia pagar ele Quando eu tivesse dinheiro Respira Respira Nossa papaguinha Você tá tão com raiva hoje Senhor Saruto Você vai admitir pra mim Que você assinou Ou não vai admitir Que você assinou um contrato No meu nome É... Eu nunca assinei Um contrato No seu nome papai Nunca mesmo Da onde você tirou isso? Eu nunca faria isso papai Eu não sei nem escrever Eu não fiz isso Saruto Usumaki Eu quero ouvir da sua boca Que você assinou um contrato Com o meu nome Eu não vou esperar Eu vou contar até três E quando eu contar até três Eu quero ouvir você falando Um Dois Três Tá bom papai Eu assinei o contrato No seu nome Mas Não foi por mal papai Eu sabia que era uma melhoria Pra 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 Conorra Sabe Todas as outras Virões estavam assinando E E eu precisava Daquilo que aquele cara Me ofereceu Pera Você se passou por mim Em troca de algo É Meio que Ele me deu Bastante dinheiro Papai Desculpa 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 Eu tô muito arrependido Papai Desculpa Ai Saruto Você sabe né Que Desculpa Até papagaio fala né Não adianta nada Você me pediu desculpa Você tem que estar arrependido Então filho Eu não queria aplicar isso em você Mas Você tá de castigo O que? Você tá me colocando De castigo Quem você tá achando que você é? Quem você tá achando que você é? Quem você tá achando que você é? Toma isso Você vai mesmo Tentar Partir pra cima de mim filho? Eu sou seu pai Eu mando em você Eu posso te colocar de castigo A hora que eu bem entender Saruto Você tá de castigo Você só vai sair de casa Pra ir pra escola E vai voltar Sem doce Sem lá Sem fazer nada Sem se divertir com os amigos Sem nada Até você aprender Ai Vosinhão Me coloca de castigo Vosinhão Me coloca de castigo Vosinhão 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 Eu vou acabar com Vosinhão Papai Vosinhão Pode fazer isso comigo É filho Você quer ver então Quem tá mais forte? Ai 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 Papai Como você ficou tão forte? Como você ficou tão forte? Juntos Mala de fogo Filho Filho Como você vai aprender Que eu tô muito mais forte Que você agora? Esse seu chakra Eu não vou ter como Ficar má Papai Por favor Não me coloca de castigo Eu não quero ficar de castigo Eu não quero Papai Por favor Hum Tá Deixa eu pensar Hum Você tem duas opções Filho Qual? 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 Bom Ou você pode ficar de castigo Ou você pode ficar de castigo Qual que você escolhe? Papai Eu juro Eu tô muito irritado com você Não fora comigo Eu vou pro meu quarto Tchau Ah Ficar de castigo Ah Ficar de castigo E eu não quero ouvir Mais nenhum Piu Tá me ouvindo Saruto? Piu Quê? Nada não Nada não Nada não Ficar de castigo Nunca vi isso Nunca vi isso Minha primeira vez de castigo E é bom pra você aprender Viu? Fica pensando no que você fez Ah Esse moleque Sempre me mata